Vem aí, vamos lá São 5 carneiros santinês, né? Colar verde 3333 333, olha só que borrego lindo, ó Muito bom, muito bom Esse borrego aí, ele é da linhagem do Urucum Que foi grande campeão nacional Ó, borrego jovem, tudo dentro de leite Vai, próximo aí 341 341 do boliche, colar azul Filho do boliche, da linhagem do foguedo Muito bom esse borrego também Borrego comprido Próximo 337 337 da linhagem do Urucum também Borrego preto fechado, ó Muito bonito, muita raça nesse borrego que tem aí Esse aí 315 315, é da linhagem do estádio esse borrego aí, ó Foi campeão nacional Olha só Próximo 03435 É, 03435, também da linhagem do estádio Foi campeão nacional Aí, então tem borregos aí de 3 pais diferentes Né Tudo preto Maravilhoso, ó Olha só Hã Olha só Cabeça e orelha aí, a perfeição da raça desses animais Borrego jovens, iniciando a fase reprodutiva agora Pode movimentar isso lá Para eles andarem aqui para cá, ó Bom demais, né Isso Muito bom Excelente aí Vigos selecionados Maravilhoso Maravilhoso